Perdoa-me mandar-te calar, sou incapaz de censurar Eu nunca pressionei jornais, eu e o Sócrates não somos iguais Cruzei os dedos e fiz promessas, que não sabiam o que se passava no segredo Confiem em mim, eu sou diferente, ele era um traste mas eu sou puro e não sei Aqueles que viam eu conheci por acaso, só um dia quando ia ao supermercado Eu mando meses que eu nunca lhe perdi, eu recebi mas juro que não sabi Perdoa-me mandar-te calar, sou incapaz de censurar Eu nunca pressionei jornais, eu e o Sócrates não somos iguais Perdoa-me mandar-te calar, sou incapaz de censurar Eu nunca pressionei jornais, eu e o Sócrates não somos iguais Eu cá nunca te quis pressionar, foi um conselho de amigo para te encaminhar Só estava a tentar calar jornais, no fundo são apenas reformas estruturais Se escrever esse eu vou entrar em play call, e ao público nunca ninguém diz nada mais Vou revelar toda a tua vida privada, contar todos os teus favores sexuais Perdoa-me mandar-te calar, sou incapaz de censurar Eu nunca pressionei jornais, eu e o Sócrates não somos iguais Perdoa-me mandar-te calar, sou incapaz de censurar Eu nunca pressionei jornais, eu e o Sócrates não somos iguais